Sejam muito bem-vindos a Londres Entre becos alguém se esconde E vulgar da rua todas as pessoas sombrem Os cidadãos querem um nome Saibam que esse estripador Anda realizando assassinato em série Eu quero muito ver qual a sua cor Então muito prazer, me chamem de Jack Essa cidade é o meu território Contra mim, o resultado é bem notório Cada vítima me dá mais vontade de viver Pois apenas posso ver a sua cor com os meus olhos Eu posso ver quando você tá com medo Por sinal, essa cor me apaixona Nossa luta entre ruas e becos Hoje o semideus pede para a raça humana Posso lhe dizer que hoje é seu fim Saiba que a ponte de Londres vai cair London Bridge is falling down Falling down Falling down Falling down London Bridge is falling down Falling down Falling down Por que quer tanto mudar? Pra que me menosprezar? Aposto que nunca vi o medo na sua frente Saiba que é prazer ou tu matar Sejam muito bem-vindos a Londres Entre becos alguém se esconde E vulgar na rua todas as pessoas somam Os estagões querem um nome Saiba que esse esse padrão Anda realizando assassinato em série Eu quero muito ver qual a sua cor Então muito prazer, me chamem de Jack Olhar na minha mão Uma tesoura Saiba que então Essa é minha má Ou será que não? Tente adivinhar Pra que tanta confusão? Tá na hora do chão Imagina meu passado Deve ser algo tão belo Eu nasci de uma dama Era algo tão singelo Eu tanto amei Eu tanto me esforcei Tudo que você fez O mal me dominou de vez Enquanto eu te enforcava Assumi a minha dor Então eu vou me dala Com a minha melhor cor Eu menti Minha verdadeira arma São as luvas Nas minhas mãos Só confia a ameaça A Londres inteira agora é minha dominação Não vai me ferir Eu sou o dono daqui Nem um perfurado Bastante machucado Me diga meu Deus O que aconteceu com o seu braço Cada assassinato E o sangue derramado Tenha o cu nessa batalha Que desde o começo almejo Como acorde o Deus No momento em que sente medo Essa é minha última arma A roda do chá acabou Sua cor não muda por nada Nem diante do estribador E hoje eu uso sangue meu Sangue meu Sangue meu Eu queria te ver novamente O nome do golpe eu dou a você Querido Deus Numa plateia valha daquele que foi o vencedor O vencedor O vencedor Não tem problema pois Tô acostumado mais Por favor botem a vitória Nas costas do estripador Sejam muito bem vindos ao longe Esse beco Alguém se esconde E por lá na rua Todas as pessoas somam Os cidadãos querem um nome Saibam que esse estripador Anda realizando assassinato em série Eu quero muito ver o negócio Loco Então muito prazer Me chamei de Jack Eu quero muito ver o negócio